Coloque Deus à frente de tudo o que fizer e mantenha-se firme na fé. Com Ele no controle, tudo dará certo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Não perca as esperanças. Deus tem o melhor para a sua vida. Busque os seus sonhos com perseverança. Quando você acredita nele, nada e nem ninguém pode te impedir de alcançar os seus objetivos. Deus te capacita para ser o melhor no que fizer. Ele te dá o dom e te cobre com graça. Portanto, não desanime. Se a fé em Deus, ela pode mover montanhas. Imagina que ela pode transformar na sua vida. Está escrito, o que é nascido de Deus vence o mundo. A vida é um milagre e acordar todos os dias é como se eu pudesse ouvir Deus me dizendo Recomece, eu estou com você. A cada amanhecer, me sinto abençoado com a chance de escrever um novo capítulo da minha história sob a proteção e orientação divina. Eu sou tanto autor quanto protagonista da minha vida, mas nunca me sinto sozinho, porque sei que Deus está ao meu lado. Os desafios que enfrento podem ser difíceis e as estradas podem ser desafiadoras, mas eu me lembro de que não há noite que não encontre o amanhecer. Cada novo dia me lembra que tenho outra chance de fazer as coisas de forma diferente, de aprender com os meus erros e de crescer com as minhas experiências. Sei que não estou sozinho nesta jornada. Deus está comigo, caminhando ao meu lado e me guiando através das sombras para a luz. Ele está me desafiando a viver meus dias com propósito, com compaixão e com amor. Amém.